Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a Grito. E hoje nós vamos fazer um vídeo reunindo as crianças fazendo merda. Esse é um dos vídeos que vocês mais pedem pra gente fazer aqui no canal há bastante tempo. Eu sei que a gente demorou, eu sei que muita gente já fez esse vídeo no YouTube, nós não somos os primeiros. Mas é aquele ditado, né gente? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, para que vocês também não chorem demais, nós vamos reunir aqui nos vídeos mais engraçados de crianças. Assim como os animais, as crianças fazem a gente sorrir também, eu acho que é parte da função das crianças fazer a gente sorrir. E chorar também. Porque se não faz a gente sorrir, não sei nem pra que que nasce. Um, dois, três e já. Os vídeos que a gente vai analisar aqui são de duas páginas do Twitter que são Kids Doing Shit e Crianças Fazendo Merda. Que são basicamente a filial americana e a filial brasileira. Vou deixar o link das duas aqui na descrição pra vocês conhecerem mais. Nós temos aqui, por exemplo, essa menina. Ela está tentando gravar ela fazendo uma receita em casa e obviamente não dá certo. Eu acho que todo mundo já passou por isso, já passei por isso muitas vezes. Quando a sua família sai de casa, quando você é mais novo, você pensa... Nossa, é hoje que eu vou ser Masterchef. Já queimei muitos bolos quando minha família saiu de casa. Nossa, quase botei fogo na casa. Vamos preparar um incêndio hoje, amor? Receita de hoje, incêndio. Esse grito da menina parece até de mentira, parece até inserido. Parece... Tadinha, gente. Eu consigo sentir o desespero porque eu já estive na situação dessa menina. Já fiz muitas merda quando eu era criança. Nossa, você já enrolou a escova no cabelo? Já fiz isso no cabelo de uma prima que teve que cortar o cabelo por minha causa. Eu acho que até hoje ela não perdoa. Eu adorava me aventurar na cozinha quando eu era mais novo. Fazia muita desgraça. Mas assim, eu acho que é necessário você se aventurar na cozinha e errar. Porque é através do erro que você descobre o que é correto. Será? Tem muita gente que erra, erra, erra e não aprende, não. É preciso errar. Não tenha medo de errar. É essa a mensagem que eu quero passar hoje. Porque se eu tivesse medo de errar, eu não tava aqui hoje. É, mesmo que você fale hoje e perca amanhã, é importante lembrar que no outro dia você pode perder de novo. Hã? A mensagem que eu quero deixar. Nossa, eu não entendi uma palavra do que você disse. Uma coisa, por exemplo, que eu já fiz... Nossa, muitas coisas, gente. Mas uma coisa que eu já fiz quando eu era mais novo foi... Tentei fazer um churros. Segui uma receita da internet que obviamente não ia dar certo. E olha só o tanto que eu era burro. Eu comecei a colocar muito sal e aí ficou salgada a receita. Aí a minha mente brilhante de Masterchef juvenil pensou... Por que não colocar mais açúcar para calibrar o sal? Foi açúcar demais. Eu pensei... Ah, mas agora eu vou colocar mais sal. Porque na minha cabeça era assim que funcionava. Anulava, né? Se salgou demais, você bota mais açúcar que vai anular. Estamos aguardando o vídeo resposta da Paola Carocelo até hoje. Como eu era burro. E deixa nos comentários pérolas que vocês já fizeram. Que deram muito errado na cozinha. Seja quando vocês é mais novos. Ou seja hoje em dia. Muita gente ainda não sabe cozinhar. Eu acho icônico esse vídeo dessa menina aqui sendo atacada por esse gato. Porque ela é atacada pelo gato. Mas o filtro não vai embora. E ela fica chorando com o filtro. Não. E o bom é que o filtro está no gato. Mas quando o gato vaza, o filtro passa para ela. Repara. Ai, ela chorando com esse filtro de boca. Acabou de ser atacada pelo gato. Mas ela está vendo a câmera. Nossa, deixa eu ficar bonita aqui. Tadinha. Adoro esse daqui do cachorro também. Que a menina está ali tranquilamente fazendo o TikTok dela. Um dia normal. O menino ao fundo, o irmão. Vai brincar com o cachorro. Mas mal esperava ele que o cachorro não estava tendo um bom dia. Eu amo que ele sai correndo como se ele estivesse dançando também. Ele sai correndo como se ele estivesse dando uma sarrada. Tadinha. E o cachorrinho indo atrás. A menina não para de fazer o TikTok. A música não para de rolar. Ou chega outro irmão para tentar parar o cachorro. Tem esses vídeos assim que não são o TikTok. São obras de arte modernas. É porque tem dias, né gente, que a gente está igual a esse cachorro. Por mais que a pessoa esteja com boas atitudes para cima da gente. Você não está com paciência. Tem dia que você pode chegar para mim e passar a mão na minha cabeça. Eu vou te morder. Imagina, por exemplo, se chega uma civilização futura. Depois que a gente já estiver extinto. E encontra um vídeo como esse daqui. A civilização futura é encontrar o TikTok. Vamos pensar, meu Deus. Por isso que eles foram extintos. Nossa, esse... Um vídeo que eu adoro é esse vídeo dessa menina. De novo. De novo não. De novo. De novo. De novo. Raíssa, pelo amor de Deus. Não, mãe. Mas quem não ri? Essa menina que ela toma um tombo, assim, radical. Não duvido nem que essa menina tenha quebrado o pé. Mas ela fala... Machuquei não, mãe. Raíssa, pelo amor de Deus. Não, mãe. Não machuquei não. E o melhor de tudo é que a mãe nem pergunta se ela machucou. A mãe só fala o nome dela. Ela fala... Não, machuquei não, mãe. Tá bem, tá ótima. Tá ótima. Que vivíssima. Sou eu tentando me convencer de que eu estou bem no meio da quarentena quando eu estou aos pedaços. Caindo aos pedaços, gente. Uma vez eu vi um estudo na internet falando que a mentira que o ser humano mais fala é dizer que está bem quando não está bem. Acho que esse é um clássico, assim, que toda vez que eu falo que eu estou bem, é óbvio que eu não estou bem, gente. Eu estou aqui fazendo vocês rirem, mas quem faz o palhaço rir? Ah, mas eu não falo mais que eu estou bem. A minha mãe mesmo me liga e fala assim, e aí, tudo bem? Eu falo não, mas estou aqui. Afinal de contas, no período que estamos vivendo a humanidade, quem é que está bem? Ninguém está bem, gente. Ninguém, mas a gente fala que está bem, né? Pergunta que eu estou bem. Estou ótimo. Nossa, menina, estou ótimo. Machuquei não, mãe. Se você não foi uma criança que tentou fazer os seus próprios procedimentos estéticos em casa, você viveu errado. Se você nunca cortou o seu cabelo, gente, quantas tragédias já fiz no meu cabelo. Porque quando você é criança, você se acha assim, não, tudo é muito fácil. Se o cara corta o cabelo no salão, por que eu não consegui cortar em casa? Uma vez eu tentei cortar meu cabelo sem olhar no espelho, só pela intuição. Só que eu já tinha uns 19 anos. Aí eu tive que raspar a cabeça. Esse daqui, por exemplo, está tranquilamente brincando com uma máquina de raspar a cabeça, né? Como se ele estivesse fazendo a barba, só que o que acontece? Ele manda a sobrancelha dele embora. E criou um estilo, né? Hoje em dia está na moda você raspar a sobrancelha. Como explicar o amor entre irmãos? Adoro o conceito de vídeos de TikTok em que a música não para, o TikTok não para e uma tragédia acontece. E quem nunca fez isso com seus irmãos ou com seus primos? Porque no meu caso, os meus priminhos são os meus irmãos. E, nossa, pronto demais com eles. Já fingi que morri. Nossa, Matheus. Minha prima começou a chorar em cima de mim. Não, não pode falar isso. Não pode falar isso, vai ser cancelado. Mas é porque a minha prima, quando ela era mais nova, ela me empurrou da cama, eu caí e eu fingi que eu estava morta. Ah, tá. Ah, mas é isso. Assim, são coisas horríveis, problemáticas, mas que entre irmãos é aceitável. E aquela música. Só conhece a dor quem já foi criança um dia. Temos também a criança aqui que já está sendo treinada com a labirintite desde cedo. A labirintite atacada desde criança. Fala quando ele se levantou. Oh, ele começou a rar. Ele começou a rar real quick. Um pouco mais. Olha lá. Olha aqui. Eu saí de novo. Pablo Vittar diz, não vou deitar. E esse menino vira e diz, vou deitar sim. Esses parquinhos de crianças são, assim, armas mortíferas pras crianças. Sim. Porque você deixa a criança brincar e você fala, vai aí, ó, se mata aí, ó. Os negócios de girar, os negócios de se jogar pra cima. As crianças... Nossa, gente. Tipo, aqueles de girar, que as crianças todas sentam no banquinho e giram. Ah, sei. Nossa, na minha escola a gente girava até aquele negócio de esparafusar e sair voando. Até a criança ficar taputada pra fora, né? Acontecia. Acontecia muito. As crianças saiam voando, batiam a cabeça no chão e a gente ria horrores. Durante a nossa infância, a cada brincadeira que a gente faz dessa daqui, um anjo da guarda morre. Joga no chão, voa, sai voando, bate a cabeça na quina e ainda levanta rindo. Um tombo desse aqui hoje em dia, eu fico entrevado três dias. Não, se acontece isso daqui com a gente, hoje em dia, adulto, a gente passa uma semana dormindo de mau jeito. Quando a gente é criança, a gente cai de uma árvore e bate em vários pontos diferentes, sai quicando e levanta assim, pleno. Nossa, vou subir de novo. Hoje em dia, você dorme com o travesseiro torto, você senta de mau jeito, você passa uma semana dormindo com dor. Tem que ir pra fisioterapia. Ah, eu não tô bem não, vou pra UTI. Chama o Samu. Um, dois, três e já. Coitado desse menininho, tadinho, deu tudo errado com a mágica. Um, dois, três e já. Só que ele esqueceu de ver se a porta tava aberta. Essa menina daqui sou eu. Não tem nenhuma que me represente mais do que essa menina aqui, que está com sono, mas comer é a prioridade. Essa menina aqui, caindo de sono, mas ela se preocupa o bastante pra acordar, comer uma batata. E voltar a dormir. E voltar a dormir. Não, e a cara dela. Representatividade é tudo, gente. Se tem uma coisa que eu tenho saudade, é de voltar de um rolê desse jeito, assim, ó. Sair de casa e voltar pra casa desse jeito. Caindo aos pedaços. Doido pra comer um lanche, sabe? Você comendo aquele lanche no meio da madrugada pra restaurar as forças. Ou saudade, tempos que não voltam mais. Saudade de sentar numa mesinha de bar, pedir um petiço. Como explicar o amor entre irmãos? A delicadeza, a sutileza de uma relação entre irmãos. Não, e esse barulho, gente, que barulho é esse? A cabeça tá roca. E aí você faz isso aqui com uma criança, as crianças fazem isso entre si, acontece uma tragédia dessa, a criança levanta ali e vai chorar por 5 minutos, depois volta tudo ao normal. Se faz isso comigo hoje em dia, é um mesmo hospital. Traumatismo crâniano. Temos também aqui essa icônica, inesquecível, surpreendente rinha de tiktokers. A família inteira em briga. Esse menino fisgado do vídeo, gente, a mulher puxa ele com tanta força. Eu adoro que as mulheres aqui que estão casando, elas fingem que nada aconteceu. O menino, ele foi pescado brutalmente, ele... Laçado, né? O braço desse menino deve até ter estroncado, tadinho. E o vídeo continua super fofo, como se nada tivesse acontecido. E o ódio dos pais dessa criança de terem visto esse menino arruinando o vídeo fofo do casamento, o menino entrando lá na meca... Que porra é essa aí? Não, e ele vem aqui uma vez, primeiro, aí ele é chamado de volta, né? Foi repreendido. Depois, ele não satisfeito, ele vai lá na frente e fala... De novo. Deixa eu ver o que é isso aí que você tá segurando. E a mulher puxa ele com uma... O menino desaparece em questão, assim, de milésimos de segundos. Essa outra daqui sou eu fazendo exercício físico na quarentena. Não, pensa você ser pai dessa criança, você olha pro negócio desse e pensa que você bugou. Tem que levar pra assistência técnica, né? Imagina você encontra isso aqui de madrugada. Procura a internet, como exorcizar a criança. Depois do abandono parental, nós temos agora o abandono filial. O filho que não suporta mais ver a cara do pai na quarentena, que já não aguenta mais o pai enchendo o saco. Assim como as pessoas que tem gato, cachorro, ficam postando foto do cachorro e do gato o dia inteiro, a mesma coisa acontece com crianças, né? Com recém-nascidos. Nós temos, por exemplo, aí várias pessoas que fazem Instagram dos seus próprios filhos e ficam postando como se fosse a criança falando. Fazem um Instagram de um recém-nascido, faz a postagem com uma descrição e o próprio pai ou a mãe responde falando... Ai, filho, concordo, te amo. Eu fico assim, meu amor, mas foi você que escreveu isso. É tipo aquele meme do Homem-Aranha apontando, tipo assim... O pai tá respondendo, mas foi o próprio pai que escreveu a postagem do filho. É, um vídeo resposta para uma pergunta que ninguém fez. E deixa aí nos comentários se você tá igual esse menino aqui, que já não aguenta mais a pessoa que tá de quarentena com você. Não apenas família, não apenas pai, mas às vezes você tá dividindo a casa com algum amigo. Às vezes você mora numa república, o que acontece muito, que as pessoas não se suportam mais. Antes a gente tava em união, agora a gente tá briga. É, ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Vamos soltar a mão de algumas pessoas, sim. Porque uma coisa é, você dividir a casa com uma pessoa, quando a pessoa sai pra trabalhar. A pessoa passa o dia inteiro fora, você se encontra de vez em quando. Agora, quando as pessoas estão o dia inteiro dentro da sua casa, a relação é muito diferente. Quantos casais terminaram nessa quarentena? Quantos exes estão te mandando mensagem nessa quarentena? Você já recebeu mensagem do seu ex nessa quarentena? Deixe seu relato aqui embaixo. Não vem! Acabou! Vem! Não! Esse gritinho que ela dá. Ela faz tipo a mini pastora, ela levanta a mão e fala assim, em nome de Jesus. Uma coisa que a gente faz muito quando a gente é criança, são experimentos. Principalmente se você viveu a era do arte ataque. Tudo que eu tentava fazer do arte ataque em casa, a gente dava errado. Deixa aí peripécias que vocês fizeram quando vocês eram crianças que deram errado. Como, por exemplo, o clássico da Coca-Cola com mentos. Parte da história da humanidade, né? A Coca-Cola com mentos, esse experimento. Essa menina aqui, por exemplo, fez esse experimento e eu não consigo entender qual era a intenção da autora, porque ela bota o mentos dentro da Coca-Cola, ela sabia que ia explodir e aí a reação dela é botar a boca dela. Eu não entendo o que ela quis fazer. Eu não sei se ela se arrependeu na metade. Aquele arrependimento súbito, quando você bota e você pensa, meu Deus, fiz merda. Minha mãe vai me matar. Eu vou esconder as evidências do meu crime dentro do meu próprio estômago. Custe o que custar. E custou, né, coitada? E custou, porque ela saiu até pelo nariz. Breaking Bad, química do mal. E tem vários experimentos que a gente faz quando a gente é criança que a gente sabe que vai dar errado. A gente faz porque sabe que vai dar errado. Eu, por exemplo, adorava experimentar coisas com micro-ondas. Pra mim, o micro-ondas era uma arma do mal, assim, que era onde eu desenvolvia a minha, sei lá, assim, sabe, vivências. Eu tive muitas vivências com micro-ondas. Eu adorava, por exemplo, fazer uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, que era botar coisas de metal no micro-ondas e deixar por dois segundos lá dentro, só pra sentir os... Eu era um pouco atentado mesmo. Mas uma coisa que eu amava de coração era botar pasta de dente dentro do micro-ondas. Inclusive, gente, não importa a sua idade, eu recomendo que você faça esse caso. Não, não. Vou dar um tutorial pra vocês. Vocês fazem o seguinte, vocês pegam um prato e aí vocês botam uma bolinha de pasta de dente no prato. Não é pra botar o pacote de pasta de dente, tá? Senão vai dar muito ruim. Nossa, meu Deus. Mas você bota uma bolinha de pasta de dente. Gente, nunca é tarde pra experimentar. É química, sabe? Isso faz parte de aprendizado, principalmente você que tá fazendo EAD aí, sabe? É pra você entender as partículas, pra você entender um pouco mais, assim, sobre átomos, enfim. Mas é impressionante o que acontece com a pasta de dente. Não, não faz isso não. Eu proíbo todo mundo de fazer isso. Eu vi isso no programa do Gugu. Tinha uma mulher aqui no programa do Gugu, não sei se vocês se lembram, mas ela fazia vários experimentos malucos, assim, eu reproduzia todos em casa. Ela já me ensinou a botar pasta de dente no micro-ondas só pra pasta de dente inflar e crescer. Ela já me ensinou a lustrar tênis com casca de banana. Ela já me ensinou a aromatizar a casa borrifando perfume na lâmpada. Eu já fiz muito isso. Enfim, deixa aí nos comentários outras coisas como essas que vocês faziam quando vocês eram crianças. Temos também aqui também esse aniversário das crianças brigando pela vela. Isso é um clássico dos aniversários. Muitas pessoas acham que vão se identificar, que já tiveram que compartilhar aniversários com outras pessoas. Às vezes, o aniversário tem dois meses de diferença. Mas para economizar, a gente faz aquele combo. O combo aniversário, o combo festa. Porque aí, em vez de fazer duas festas, você faz uma festa só, economiza dinheiro, e as crianças têm que lutar pra ver quem vai soprar aquela vela. Deixa nos comentários se vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso algumas vezes. E se tem uma coisa que me irrita muito, estando você compartilhando a sua festa de aniversário ou não, é quando bota aquelas crianças pra ficar ao lado do bolo do aniversariante, e as crianças querem soprar a minha vela. Não. A minha vela é eu que sopro. No único dia que eu tenho que é só pra mim, você vai soprar a minha vela? Não vai. Os pais de criança que deixam a criança soprar a vela de um aniversário que não é dela, eu acho que tem que ser punido. Porque, gente, isso é absurdo. Conselho tutelar. Conselho tutelar. Só um conselho tutelar. Porque isso causa traumas das crianças irreversíveis. Eu tive aniversários que eu não soprei a minha própria vela. Você acha que eu supero isso? Eu não supero. E eu lembro da cara de cada uma. Porque quando chegava o meu aniversário, eu pensava, nossa, né, deixa eu pensar qual vai ser o meu desejo na hora de soprar a vela. O que eu vou desejar é um desejo por ano. Aí você vai fazer esse único desejo e outra pessoa soprar a vela? Meu amor. Um vídeo de criança que eu amo é esse menininho aqui, extremamente fofo, que ele vai levar esse copinho dele de suco pra alguém. Aí ele vai levar eles assim com calma, né, com medo de não derramar e derrama. Cai do chão. Aí ele pensa, não, vou voltar, agora vou fazer bonitinho. Vai lá, passa o paninho. Bebe o restinho do suco do copo. É, já tô ali mesmo, né. Aí ele tenta, de novo, vamos começar de novo. Não se deu por vencido. E ele tropeça no cubo que ele tinha derramado antes. Adoro esse menino aqui, o Tony Hawk moderno, que ele vai fazer uma manobra radical ali, só que no meio da manobra parece que ele fala, cansei, desisti. Ele vai, gente, ele voa, ele é arremessado sem se movimentar. Ele não tenta, tipo assim, amortecer a queda. Ele não tenta nada, ele simplesmente abandona. Ele parece uma jaca caindo do pé. Quem nunca, né, quem nunca, assim, pensou, cansei. Chega pra mim. Não importa se vou bater a cara no chão, mas pra mim já deu. Eu não aguento mais essa merda. Amo esse bebezinho que fica muito feliz com a sua conquista de botar a garrafa no lugar. Ready? E eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu não suporto pessoas que falam que não gostam de criança. Se você é uma pessoa que não gosta de criança, sabe que eu não gosto de você. Nossa, da onde é que você foi pra esse assunto? Ah, é porque o povo tem uma coisa, gente, de falar que não gostam de criança, que não suportam criança. Você acha que você falou... Provavelmente as pessoas que falam isso é porque foi uma criança insuportável, que ninguém devia comentar. Ah, gente, quem nunca suporta a criança, você já foi criança, tenha paciência. Já foi criança um dia... Aquela música. Quando não sente a dor, quem já foi criança um dia? Quando não sente a dor... Não é isso, não? Não. Aí depois a criança nasce cheia de trauma e cresce cheia de trauma porque você não tem paciência com a criança e aí fica enchendo o saco. Aí vem o Bolsonaro. Aí vota em Bolsonaro. Ou é o próprio Bolsonaro. Apoia a sua criança no local. Ou que fica sem avião, por exemplo. Ai, não suporta a criança chorando, tem que dar um remédio pra criança. Tome você o remédio, vai dormir você. Ai, mas é chato mesmo. Acho que todos têm direito de reclamar nesse caso. Manda pra gente outros vídeos como esses que vocês conhecem, que vocês já viram na internet. Com quais desses você se identifica. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.